Encontro aqui no grupo de mentoria, mas eu queria, antes de passar para ele, dizer o seguinte a vocês, até para que isso fique gravado, e como a gente sempre disponibiliza esses encontros de mentoria lá no Classroom, esse vai ser mais um deles. O que a gente pretende agora, pessoal, é o seguinte, eu sei que muitos de vocês vão fazer a prova amanhã, show de bola, tenho certeza que vão sair bem, e a gente já comenta já já as coisas com vocês. O segundo ponto é o seguinte, tem gente que vai fazer a prova no dia 12, porque já está tudo certo, já está na lista dos que vão fazer no dia 12, mas tem gente que não vai fazer nem amanhã nem dia 12 ainda, ou seja, tem muitas pessoas que não conseguiram ainda o MOC para fazer a prova, não conseguiram a nota e tudo mais. E eu convidei todo mundo para vir, até porque eu até disse lá no grupo de Telegram, que como a coordenação do curso me pediu para dar um, fazer uma lista daqueles que são candidatos, que estão ali lutando para conseguir a certificação e tal, para a gente fazer um trabalho diferenciado com vocês, e como lá no grupo eu tenho 53 pessoas, eu não tenho como sair, eu sei vocês que estão sempre aqui comigo e tal, mas o restante não. Então, eu disse, olha, mesmo que você não vá fazer a prova nem amanhã nem dia 12, aparece lá para eu saber pelo menos que você tem interesse em fazer, entendeu? Porque, não sei vocês, mas para mim, a pior coisa que pode acontecer é desistir, porque desistir é para sempre. Pô, entrei no negócio, vamos até o final, vamos terminar esse negócio, terminar essa bagaça aí. E aí, a ideia é, quem não fez ainda, quem não está com o voucher ganho, cara, você não tem absolutamente nada a perder. Ganha o voucher e vai ter pelo menos uma chance de fazer, entendeu? Você já entrou, cara, já está ali no curso, não é? Então, para isso, o Gentil vai dar uma novidade, vai dar uma lua aí para vocês, que eu acho que vai ser bom, inclusive, eu acho que todos que estão aqui vão fazer a prova, mas talvez isso seja legal para o pessoal que for assistir essa gravação depois e tal, saber também dessa possibilidade que a gente está levantando para o pessoal que está querendo fazer ainda o exame de certificação, não é isso, Gentil? Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos aí. É primeiro lugar, agradecer aí a vocês por estar junto conosco aqui nesse projeto, né? Sei que não é fácil para ninguém, todo mundo trabalha, todo mundo corre atrás aí, mas é igual o Cláudio sempre fala, vamos até o final, né? E quem vai até o final, certamente vai ser agraciado aí com essa certificação, e está chegando o final do ano, os presentes começam a chegar, né? A certificação vai ser um desses presentes, né? Então, é mais nesse sentido que eu gostaria de conversar com vocês, né? De agradecer o comprometimento de cada um, da cada minuto que se abdicou, de às vezes estar ali com a família, né? Com o filho, às vezes, até mesmo de uma questão mais do dia a dia. E se preparou, né? Nesse tempo aí, para estar nesse momento aqui, pensando na certificação, né? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir essa certificação, as notas que vocês encaminharam ali, a gente tem observado que são notas bem elevadas em termos de pontuação. E agora é a reta final, né? É mais esse gásinho aí para fechar isso com chave de ouro, né? Agradecer ao professor Cláudio, que está sempre motivado, carregando, orientando, gerando expectativas. E é isso, né? A gente entrou nesse projeto, são atividades que não é fácil, mas a gente quer fechar com chave de ouro. A gente vai fechar, né, Cláudio? E eu estou passando aqui também para falar, né? Especialmente aqueles que ainda não conseguiram, por questão de tempo, né? Mesmo, às vezes, por ter priorizado outras atividades ou por questões de ordem pessoal ou profissional, ainda não conseguiram a certificação, que a gente vai permitir, né, que juntamente com a... A gente sempre, quando a gente fala que a gente vai permitir, é que a gente pede autorização na da RUAL, né? para prorrogar o prazo, para que as pessoas tenham as condições de participar e de ser certificado também, tá? Então, aqueles que não conseguiram ainda a pontuação, né? Terão a nova oportunidade de tentar essa pontuação, né, Cláudio? Vai ser até que dia, Cláudio? Você que é bom de falar em datas aí. Aí vocês poderão tentar até o dia 9, né? Dia 9, que isso. Até o dia 9, aqueles que ainda não conseguiram, então vão participar das mentorias, que vão continuar também, tá? Juntamente com os instrutores. E aí, até o dia 9, você pode tentar essa... Essa pontuação para fazer o... Ganhar o voucher para fazer a certificação, tá? Então, era isso. Dar os parabéns a vocês. Desejar boa prova amanhã. Falando essa possibilidade para aqueles que ainda não fizeram a prova, né? Não conseguiram a pontuação para fazer. E eu não vou tomar muito tempo, porque eu sei que aí o Cláudio preparou, juntamente com os demais instrutores aí, prepararam um material, uma ideia legal aqui para passar essa dica da reta final, tá? Então, eu agradeço a todos aí pela presença. Valeu, Cláudio. Obrigadão aí pelo espaço. Valeu, gentil. Beleza, que é isso. Estamos juntos aí. A ideia, justamente, de dizer para o pessoal que tem essa outra oportunidade aí, né? É que vocês não percam, né, pessoal? Quer dizer, agora... Eu estava falando, acho que foi com o Tiago. O Tiago está aqui, né? Tiago, cara, o Tiago estava terminando a faculdade, né? Falou comigo ainda agora no privado. Digo, pô, cara, aí... Infelizmente, não vou conseguir terminar. Vai conseguir, sim, pô. Vai conseguir, porque você vai ter até o dia 9 agora. E eu queria dizer para vocês o seguinte, ó. Então, as mentorias nossas aqui... Claro, quem for fazer a prova amanhã vai passar amanhã. Tenho certeza disso. E aí não vai precisar nem olhar para a minha cara mais, né? Que já devem estar abusados. Mas quem vai fazer no dia 12, as mentorias continuam, tá, gente? Continuam. E a gente vai recomeçar, né? Vamos começar do ponto que paramos e tal. E vamos dar um fluxo de novo, voltar de novo e fazendo as revisões novamente até o dia 12. Todos os dias, de segunda a sexta, tirando um dia ou outro ali, que eu possa ter algum imprevisto. Mas, normalmente, a previsão aí para essa próxima semana é todos os dias. Amanhã, dependendo do resultado ali, amanhã não vai ter, né? Porque vocês vão estar fazendo a prova ali. Então, a maioria vai fazer de noite. E eu também vou estar apreensivo com o resultado. Então, amanhã não tem. Mas, passou amanhã, e eu vou logo dizer para vocês, viu? Passando ou não, eu quero saber o resultado de cada um de vocês. Porque, quem não passou, vai entrar aqui de novo para a gente tentar fazer nessa semana, para dia 12 entrar, para tentar... Aí é questão administrativa. Deixa que a gente se vire, o gentil se vira lá com a Huawei, se vira lá com os chineses. Mas nós botamos vocês de novo para fazer a prova, tá? O problema é fazer o melhor possível. E eu acho, tenho absoluta certeza que todos vocês vão tirar notas excelentes, né? Sem maiores problemas. Bom, pessoal, falar aqui para o Sr. Carlos. Sr. Carlos, quer falar alguma coisa aí? Fica à vontade, está franqueada a palavra para o senhor aí. Pode ser o senhor, vai ser aqui. Não, vou acompanhando aqui, professor. Vou acompanhando. Tem uma turma aqui que já está também, em outro grupo, lá comigo. E, só por fato, eles estão afiados mesmo. A gente tem feito algumas discussões juntos lá, e eles estão afiados. Eu também estou consciente de que amanhã vai ser sucesso para todo mundo. A gente vai ter só o que comemorar amanhã à noite, após a prova. Beleza, beleza. Muito bem. Então, show de bola. Então, pessoal, olha só. Nós vamos começar. Eu vou pedir para vocês, caso vocês se sintam à vontade. O Silvio foi o único que se sentiu à vontade de compartilhar as anotações dele com a gente. E eu vou fazer... Eu vou compartilhar aqui a... Pois é, eu vou compartilhar aqui a tela do meu Telegram. Deixa eu abrir ele aqui para ver se ele aparece aqui. Está aqui. Vê se vocês estão vendo aí. Acho que sim, né? Só me confirmem. Apareceu. Pronto. Deixa eu levar essa minha tela aqui mais um pouquinho para a direita, para eu poder ver a tela mais à esquerda aqui. Bom, essa aqui são as... Vamos dizer assim, o estudo do Silvio, né? Eu espero que cada um de vocês, pessoal, tenha feito as suas anotações, certo? Eu recomendo fortemente. E aí, esse é o momento para a gente tirar, talvez, aquelas dúvidas mais... Dúvidas não, né? Aquelas coisas... Aparar aquelas pequenas arestas ali, né? Então, vamos ver aqui o que é que o Silvio separou. Separou essa parte aqui de DHCP, que eu acho que é importante, tá? É uma forma importante da gente se preparar, ou cada um de vocês deve ter, obviamente, a sua anotação. Vocês estão vendo isso aqui, né? Essa figura que eu abri, conseguem ver? Sim ou não? Ela não abriu não, professor. Não abriu? Ô, rapaz, então eu vou ter que compartilhar a minha tela toda. Espera aí. Porque ela abre outra janela. Deixa eu compartilhar a tela toda. Não tem nada... Tela inteira. Então, vai assim mesmo. Aí, eu acho que agora, o que eu abri aqui, vocês vão ver aí, certo? Tudo bem? Tranquilo. Agora sim. Pronto. Então, veja só. O Silvio separou, ele achou importante, essa parte aqui, tanto do DHCP quanto do DHCP V6, né? É que vocês sabem que tudo que é asterisco V6, né? Cai bastante. Existe a probabilidade de cair bastante nas provas. E amanhã a gente espera até que caia bastante, porque vocês já estão sabendo legal. E aí, o Silvio separou isso aqui, a questão das requisições, né? De DHCP V6, que é um solicite, um advice, um request e um reply, que são todas enviadas, exceto o reply, que é um unicast, o resto todo, todas elas são multicast, né? A gente já tinha estudado isso na... Enfim, nos nossos bate-papos anteriores, né? Aí, o Silvio... Veja, essas são as anotações do Silvio, por conta até, acho que, do estudo que ele estava fazendo. Então, ele detalhou aqui como é que se dá a comunicação de DHCP, né? É preciso que se entenda isso bem direitinho, que toda... O que é broadcast, né? O que é que vai... No caso do DHCP V4, né? Podemos dizer assim, o que funciona em cima do IP V4, todas as requisições são em broadcast... Ou se não são em broadcast, são em unicast. Agora, o importante... A gente já havia frisado isso em outras vezes. Houve uma discussão muito grande sobre esse negócio do DHCP, Request, né? Se ele é broadcast, se ele é unicast. A gente chegou à conclusão, todos juntos aqui, que é broadcast. Até que chegou uma questão que a gente viu que, porra, não tinha como. Porque ele pergunta só se toda vez, né? Se é apenas... Aquela história do only, né? Se é apenas broadcast. E a gente chegou à conclusão lá que não é, né? Porque se a rede for ponto a ponto e tiver DHCP, não vai ser broadcast e broadcast. Então... E aí, por isso que aquela bendita questão era falsa ali do tal do Mock. Então, não sei se lembram disso. A gente até chegou a discutir isso em um dos nossos momentos aqui. Então, há de se ter cuidado com isso. Às vezes, o pessoal lá junta assuntos, né? Então, eles cobram numa questão o DHCP junto com alguma outra coisa. Com o PPPOE, com o PPP. E aí, você tem que juntar as moedinhas para poder casar, juntar o quebra-cabeça lá, para poder juntar as coisas para responder direitinho. Normalmente, isso vem naquelas questões que tem múltiplas verdadeiras, múltiplas falsas. Aí, você tem que ir marcando o que é verdadeiro, o que é falso. E, às vezes, a gente se embanana com isso. Espero que não caia nada diferente daquilo que a gente tem visto. Mas, se cair, deixa para o final, né? E dá aquela velha boa interpretada. Ou, então, apela para o chute qualificado, né? Que eu costumo dizer, eliminando aquelas que são absurdas. E ali, ficando ali entre duas, para você poder marcar e acertar com mais tranquilidade. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Aqui, o Silvio separou aqui sobre RSTP. É importante vocês darem... Deixa eu ver o que é que ele separou aqui. Nem olhei, viu, Silvio? Mas, ó, uma coisa importante. Ele separou sobre o mecanismo de PA. Todos lembram do mecanismo de PA. Não sei se todos, mas, pelo menos, alguns devem lembrar. Que é o mecanismo de Proposal Agreement. Que é um dos mecanismos, ou, se não, o mais importante mecanismo do RSTP. Para diminuir o tempo de convergência. Onde, com esse mecanismo, os suítes são capazes de negociar o fim ou não segmento dos times de migração de porta. Porta de estado de porta, né? São os mecanismos... O mecanismo de PA. O chamado mecanismo de PA. As portas... Você separou aqui as funções de porta que são diferenciadas. Ou que existem a mais no RSTP em função... Se comparado com o STP tradicional, né? Que é a Backup e a Alternate. Lembrando que a Alternate é sempre... O Backup é sempre uma porta... É o Backup de uma porta designada, sempre, né? E o Alternate é sempre o Backup de uma porta também designada. Mas dentro do mesmo segmento, ou no segmento de App Link. Não é? As portas ED, que... Lembrando, pessoal, olha. Porta ED no RSTP é uma... Não garante... Ela não é uma das funções que reduz a convergência. Mas é, sim, uma função que reduz a montagem da topologia. Porque na montagem da topologia, se você não... Se você não configura as portas do suíte, que nunca vão poder ser porta root, né? Nem nunca serão portas designadas ou alguma coisa desse tipo. São portas que estão ligando dispositivos finais, né? Ou seja, porta de acesso que liga dispositivo de usuário. Você configura ela como ED no RSTP. Porque ela já nem participa mais de eleição, nem nada. Não participa de briga por root port, nada disso. Isso ajuda o RSTP a diminuir o tempo de montagem ou de identificação da topologia. O Silvio separou também aqui, que eu achei importante, os modos, né? Os três modos que no RSTP são cinco. E no RSTP a gente só tem três. Que são esses aí, que ele citou. O discarding, o learning e o forwarding. Lembrando sempre que o único modo aqui, onde ele aprende endereço MEC. Ou seja, ele, na verdade, ele registra endereço MEC, encaminha BPDU, processa BPDU, encaminha tráfico de usuário. É no estado de forwarding, né? No estado de discarding, ele está descartando. Ou seja, ele recebe BPDU, mas não os encaminha, né? Ele tem que receber sempre, porque a porta precisa mudar de estado. Então, é preciso que receba sempre. E o learning, o estado de learning, é quando ele está aprendendo a topologia. Ou seja, ele está começando a sentir o que está passando ali na rede, para saber como que ele vai, como que essa porta vai atuar. Se ela vai voltar para o estado de discarding ou se ela vai ser, vai evoluir para o estado de forwarding. Beleza? É isso, né? Olha só, pessoal. Isso aqui foi uma questão bem bacana que a gente discutiu, acho que vocês lembram. RSTP e STP são incompatíveis. Ou seja, um não fala com o outro. Por quê? Porque os BPDUs são diferentes. Lembra que o BPDU do RSTP, ele é completo, né? Todos aqueles seis ou cinco campos que tem, são cinco campos, que tem entre o primeiro campo e o último, né? Que é o campo onde indica se o BPDU é de configuração e o outro se é de TC, né? Se é de mudança de topologia. Esses dois são os únicos usados no STP. Os outros todos aqui no meio são usados só pelo RSTP. Portanto, são BPDUs diferentes. Inclusive, o BPDU do RSTP chama RSTBPDU, né? E é bom lembrar, até coloquei uma enquete lá no Telegram, não sei se vocês lembram. Se perguntarem para você, o RSTBPDU é um tipo de BPDU? Não, é falso. Não é um tipo de BPDU. Só existem dois tipos de BPDU, que é o de configuração e o de TC. só o RSTBPDU é o nome bonitinho do BPDU do RST, do RSTP, perdão. Então, não é tipo, né? De BPDU só existem dois tipos, tá certo? E também separou a questão do BPDU Protection, né? Só existe no STP, que é para que você, para que a porta root, na verdade, não fique alterando de porta root para porta designada e tal. Enfim, não fique causando looping, né? Na porta desnecessariamente, ou seja, provocando mudança de topologia o tempo todo. Deixa eu ver aqui, link aggregation, também a mesma coisa, né? Do link aggregation, o que é que a gente pode, o que é que a gente lembra do link aggregation? A gente lembra que você pode ter duas formas, né? Isso, basicamente, é isso. Você tem a forma manual de fazer link aggregation e a forma automática, que é usando o protocolo LCP, né? LACP, né? Link Aggregation Contra Protocol. Tá? E esse cara, ele vai... Com esse cara, ou seja, somente no modo automático, somente no modo LACP, é que você pode ter, no mesmo, na mesma agregação de link, portanto, no mesmo tranque, você pode ter um link de backup. Você não pode configurar link de backup manualmente, ou seja, no modo manual, não tem como configurar o backup aqui, tá? Deixa eu ver aqui, aqui deu uma... Não entendi muito bem aqui, mas enfim, vamos evoluir aqui, tabela MAC, tal. Ah, outra, sim. Vale a pena dizer sempre, né, pessoal? Eu sei que é chover no molhado, mas a gente tá fazendo uma chuva no molhado aqui, uma tempestade de chuva já, uma chuva violenta sempre no molhado. A tabela MAC do suíte, ela é montada, ou seja, a tabela de encaminhamento, né? A tabela de endereços MAC ali associada a determinadas portas, ela é sempre montada baseado no frame Ethernet, né? Mas é no frame, no campo MAC, o endereço MAC de origem, não no de destino, tá? E isso o Silvio frisou aqui, aí eu me lembrei também de frisar. Muito importante, às vezes cai um negócio desse aí, e é bom que a gente... Toda questãozinha que você não pode perder, cara, você deve ter a certeza de que não vai perder, para deixar perder aquelas que, eventualmente, vão ser um pouco mais complicadas. Olha só, pessoal, eu lembrei aqui, estou lembrando aqui, seguindo as anotações do Silvio, eu fiz essas anotações e vou... As minhas, né? E vou disponibilizar para vocês também, fiz direto no PDF, como eu disse, eu vou disponibilizar logo depois da aula para vocês também lá no Classroom, tá certo? Mas são minhas, tá? Eu anotei o que eu achei importante. Aí você vê se você concorda ou não, mas é interessante deixar... Dar uma passada de vista, né? Só por onde está vermelho lá no PDF, caso você queira, né? Bom, uma coisa aqui, quando eu vi 802.3 e tal, é lembrar quem é, quais são os tipos de frame Ethernet que tem. Então, a gente tem o 802.3, que é o padrãozão, né? E a gente tem o Ethertype, que é o Ethernet 2. O Ethernet 2 é usado por protocolos da camada de cima, ou seja, por dados que precisam ser encaminhados para cima, que são maiores do que 1.500, né? Maiores do que aquele MTU de 1.500 bytes. A exemplo, protocolos que usam o Ethertype, a gente tem o IP, tem o ARP, e aí é bom decorar aqueles negocinhos lá, tá? O 0800 é IP, o 806 é o ARP, tá certo? Assim como existem exemplos de protocolos que usam nativamente, né? O 802.3, que é o exemplo do STP, tá? O STP e o RSTP usam o 802.3, assim como a VLAN usa o 802.3. Então, é importante a gente ter essa visão. E, assim, se você não decorou aqueles códigos ainda, cara, é legal, marquei todos eles lá no PDF, todos aqueles códigos interessantes, eu marquei lá para você ter uma... Enfim, quando for estudar, quando for fazer a revisão, imagino que vai fazer uma revisão hoje e amanhã durante o dia, não estudar mais nada, aí só nos pontos do seu resumo, né? E nos pontos também do... Possivelmente do resumo, do que eu marquei como importante lá no resumo, tá certo? Essa tabelinha aqui de PathCost é importante também, cara, que é a tabelinha da Huawei, está marcada lá também no PDF, para você ter na mente, eles usam a Huawei, usa o 802.1T como padrão, e aí tem todos os valores para cada um dos links. Isso aqui é importante porque, possivelmente, quando você vai escolher, por exemplo, qual é o melhor link OSPF para usar, ou qual o custo da rota aprendida em um determinado roteador de uma rede OSPF, há de se contar quais são os links, né? Qual o tipo de link que está sendo usado naquela conexão usada para aprender aquele tipo de rota, tá? Então, isso aqui, essa tabelinha é importante você ter na sua mente sempre, tá certo? Porta e root, porta designada, a gente já falou, BPDU a gente já falou também, as portas, beleza. Vou ver aqui. OSPF V3, muito bem lembrado. OSPF V3, pessoal, vamos lá. A gente já, embora a gente já tenha falado disso, mas já falamos, né, nas revisões, aqui é só um bate-bola. E outra coisa, se vocês quiserem abrir o áudio aí, pode abrir o áudio para ir conversando comigo, tá, pessoal? Se você achar que tem algum ponto importante que você deva salientar na sua revisão aqui, você vai avisando aí. No V3, pessoal, tanto no SPF V3 quanto no V2, vamos dizer assim, ou seja, aquele que trabalha em cima do IPv4 e o que trabalha em cima do IPv6, todos eles, do ponto de vista de eleição de DR e BDR, o algoritmo é exatamente o mesmo, certo? Existem diferenças cruciais entre os dois. Primeiro, primeira diferença, o SPF que trabalha em IPv4, você, ou no SPF que trabalha em IPv4, o ID de cada roteador, o identificador de cada roteador, ele pode ser escolhido manualmente. Você pode definir com um comando, né? E mais do que isso, a diferença está justamente aí. Se você não definir, ele pega o endereço IP de uma das interfaces, começando a consultar pela loopback. Loopback tem IP? Beleza, pegou o dela. Não tem IP, ele vai para a interface física e pega a interface física, que é o maior valor de endereço IP. Isso é claramente impossível de fazer no V3, ou seja, no SPF que trabalha em IPv6, por conta do tamanho do IP, né? Ia ficar um negócio fora do padrão, visto que o ID do roteador continua tendo aquele formatozinho, né? Parecendo um IPv4. Portanto, no SPF V3, você precisa definir manualmente o ID. Isso é uma diferença clássica, tá certo? O restante, a eleição é parecida, é parecida no mesmo algoritmo, a comunicação entre os roteadores é do mesmo jeito, usando o multicast, né? Você nota que existe um endereço multicast que simboliza todos os roteadores em IPv4, que é aquele 224.0.0.5, né? Enquanto que o 224.0.0.6 vai indicar a comunicação somente entre os DRs e BDRs, né? Aqui é a mesma coisa, só que meteram a faixa do IPv6, né? A faixa de multicast do IPv6, que começa lá com o FF02, e aí a gente tem o 5 para a comunicação com todos os roteadores, e o 6 somente para os DRs e BDRs, né? Outra diferença clássica também, o SPF versão do IPv4 tem autenticação, né? Você pode ter autenticação na troca de mensagens de PDF, na troca de mensagens do SPF, mensagens de reload e tudo mais, né? Mensagens de DD, você pode ter a autenticação. Já no V3, você não tem mais, por razões até certo ponto óbvias, porque como ele está em cima do IPv6, né? O IPv6 já faz essa função aí de autenticação lá dentro das suas extensões de cabeçalho e tudo mais. Então, o V3 não suporta autenticação, tá? Tomara que caia uma questão dessa aí, de verdadeira ou falsa, né? Que já são 10 pontos garantidos para a gente. O que mais? Assim, aí voltou aqui, o Silvio voltou a falar de DHCP, né? E aí a gente tem que levar em conta que isso aqui foi... Isso aqui a gente falou na aula, não foi, Silvio? Importante esse negócio aqui de... Oi, alguém abriu o microfone? Foi sim, foi eu que abriu, foi falado na aula. Foi falado na aula, exatamente. Que até tem, existe, existem dois campos lá no campo flag, né? Lá dentro do DHCP, que se eles estiverem setados... É o MUO, né? Se estiver setado para 1, significa dizer que ele está... É stateful, ou seja, na verdade, o DHCP está fornecendo todas as informações, IP, gateway, máscara, DNS, e está guardando registro disso. Então, o que significa... Tem que ter o 1, exatamente. Porque aí isso garante que ele vai estar... Ele vai estar dentro de um modo que a gente chama de modo gerenciável do DHCP, né? Que é o stateful. Por outro lado, se não tiver o 1, ele está em stateless. E em stateless, o DHCP não toma ciência do IP, ele não fornece IP para a estação. A estação se autoconfigura, isso é uma função do próprio IPv6, se autoconfigura ali, conhecendo o seu prefixo. Aí ele usa aquele EUI 64 lá para poder... E aí vocês, acho que precisam lembrar. E aí, se não lembrarem, está marcado lá no PDF para vocês lembrarem, né? Tem que lembrar de como é que faz aquele cálculozinho e tal. Saber também como é que ele pega aquele endereço rendezvous, né? Ou o endereço... Como é que ele chama? O endereço IPv6 temporário, né? Que é justamente para fazer o DED, né? Então, a dedicação... O que a gente chama de... O que o gratuito ZARP faz lá no IPv4, né? Com o IPv6, o DED já toma conta disso. É a detecção de duplicação de endereços, né? Quando você... Ou você configura manual, ou quando ele está se autoconfigurando, antes do endereço ser colocado na interface, é usado um endereço temporário, né? Que tem uma faixa também, tem uma tabelinha para usar os endereços temporários. Ele usa... Tem um prefixo. Aí, depois do prefixo, ele usa o identificador da interface daquele... Identificador daquela interface ali para compor o endereço temporário. Que é esse endereço que vai ser usado pelo DED para verificar se há duplicação, não há duplicação antes do endereço IP poder ser usado, de fato, pelo computador. Então, isso tudo... Veja, não é porque o DHCP não dá IP, né? Eu já vi questões desse tipo. DHCP v6 só funciona no Instant Full? Não. Ele funciona nos dois estados. Só que num estado ele funciona de um jeito, no outro estado ele funciona apenas de outro jeito. Ou seja, ele não fornece informações de IP, só fornece informações do estado da rede, incluindo aí prefixos e tudo mais. Mas, fora isso, ele não... Toda a configuração... E ele também não sabe quem pegou IP tal, quem está com IPX, com IPX, ele não sabe de nada. Portanto, é o modo que a gente costuma chamar de um modo não gerenciado. Bom, essa tabelinha aqui, eu acho que vocês precisam saber. É uma tabelinha que eu marquei com bem ênfase lá no PDF, tá? Que é os endereços Multicast, Ncast e tal. Sabendo que Ncast... Aqui, olha o E164. Não podia faltar, né, Ciro? Está aqui, olha o E164, o DED e tal. Está todo... E outra coisa que... O Slash. É o vulgo Slash. Exatamente, exatamente, né? É o configurador automático, né? É muito bom. Isso. E o importante, galera, é vocês entenderem... Eu vi esses númerozinhos aqui, quando eu vi esses números, ele me arrepia todinho, sabe? Esses números aqui, ó... Esse tipo do campo DHCP, isso aqui, assim, é... Parece que eu estou vendo questão desse tipo. Eu não sou vidente, não, mas parece que... Se eu pudesse dar um spoiler, eu diria para vocês, ó... Dá uma olhada nesses types do ICMP lá, e de outros protocolos, para você não ter raiva. Porque vai chegar na hora da prova, e cai um negócio desse, você vai lembrar, diz, pô, mas isso aí eu vi, cara, mas não decorei. Então, olha só. Esse resumo foi bacana aqui, está vendo? Para... Eu não estou vendo aqui o que está escrito aqui. O que está escrito aqui, Ciro? É, Rauper, deixa ICMP TAC133. Ah, perfeito. E Rauper, advertais, vende ICMP TAC134. Isso, perfeitamente. Pronto, já deu uma... Solicita e recebe, né? Exatamente. Aí solicita pela 133 e recebe pela 134. Então, show de bola. Isso. Né? A 5, o 10... E o 10 lá embaixo é uma coisa. Exato, só que faz já outras portas, né? É 135 e é 136. Então, quer dizer, é importante ter isso aqui. Isso aqui está escondido no texto, né? Escondido no texto lá. Então, por isso que eu já marquei lá também, em vermelho, para quem ainda não atentou para isso, atentar. E por aí vai, né, cara? Rota estática e tal. Deixa eu ver o que... Para a gente pular aqui algumas coisas, porque, por exemplo, rota... Ah, rapaz, uma questão interessante. Cai com o modo de rota estática no Moc e o professor. Quem não sabe com o comando de rota... Sim. Por isso que eu anotei isso aí. Porque a gente, assim, não tem experiência do Rau o dia inteiro. E, assim, você tem que saber o comando que você vai dar para fazer uma rota. Senão, ele vai perguntar. Eles perguntam isso na nossa prova lá. Pelo menos no Moc caiu. Perfeito, perfeito. Por isso que eu insisto sempre em fazer laboratório, né? Mas agora, como quem não fez, não vai dar tempo mais. Então, vai lá nos comandozinhos lá do VRP, ou vai lá no... Eu não cheguei a marcar comando lá no meu PDF, não, tá? Mas quem não conhece os comandos, é bom dar uma olhadinha por alto, porque perder questão para comando também é meio chato, né? Bom, então, veja só. Uma questão que caiu bem... Foi bem interessante a discussão, né? Rota estática, por exemplo, né? Rota estática pode ser fornecida por um protocolo de roteamento dinâmico, gente? Aí, essa é uma pergunta que não quer calar, né? Na verdade, rota... Assim, se você fizer um display e p-roting, p-roting table, aí ele mostra lá uma rota, tipo assim, destino 0.0.0.0, sem gateway, certo? Só que, sei lá, que o proto, ou seja, o protocolo que gerou aquela rota foi o SPF, por exemplo. E aí? Essa rota é estática? Resposta. Não, não é estática. Certo? Rota estática, ela tem algumas características. Na verdade, perdão, não é rota estática, não. É rota default, né? Estou falando de rota default. Depois a gente fala de rota estática. Mesmo ela tendo aquele destino 0.0.0.0.0, se tiver o proto lá, o SPF, não é rota default, tá certo? A rota default é uma rota estática. E rota estática não pode ser produzida por protocolo de roteamento dinâmico. Tudo bem? Então, é para ficar isso aí na cabeça, porque às vezes tem questão aí de verdadeiro ou falso que confunde a gente. Então, comandos, né? Comandos de rota estática e tal, tá, 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 beleza, beleza. Bom, lembrando, né? A rota estática pode ser definida, o gateway da rota estática pode ser um... O next hope da rota estática pode ser um IP, mas pode ser a própria interface, tá? Pode ser uma interface também. Então, só para ficar claro, de repente, se cair um negócio desse, né? Rota estática pode ter como next hope uma interface? Sim, pode. Sem problema nenhum. Vê aqui... Opa, aqui já tem um quadro aí. Rapaz, Silvio, o estudo aí está violento, né? Violento, violento, violento. Bom, pessoal, aí aqui tem aquela tabelinha, né? E tal, voltamos a falar aqui do IPv6. Bom, recomendo que vocês deem uma olhada também na parte de Mac. Quando é que você reconhece que um Mac é unicast, um Mac é broadcast ou um Mac é unicast, broadcast ou multicast, né? Tem uma diferença. Quando ele é broadcast, você vai ver lá que os bits de mais alto, mais alto... Como é o nome da palavra? De mais alta... Os mais à esquerda, né? Eles são FF, né? Porque o Mac de broadcast é tudo FF, 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 né? Se eu ver, alguém botou aqui para me ajudar. Significante, exatamente. De mais alta significância, exatamente. Obrigado, valeu, cara. Então, você analisa aqueles caras lá. E aí, dependendo da codificação em binário que ele tiver lá, ele vai ser unicast, vai ser multicast ou vai ser broadcast ou multicast, certo? E aí tem uma tabelinha lá. Já já eu mostro a tabelinha para vocês, para vocês darem uma olhada. Bom, aí aqui, isso aqui é a revisão aqui do... Deixa eu ver aqui. Outra coisa importante aqui, pessoal, os tipos de duide que... Ah, olha... Sonhei com isso hoje, hein? Sonhei de ontem para hoje, eu sonhei com essa questão. Anota aí. Sonhei com ela. Perguntando assim, qual os tipos de duide... De múltiplas escolhas, múltiplas verdades. Quais os tipos de duide suportados pelo VRP? Pelos equipamentos Huawei. Aí você já vai marcar aqui de cara, é o LL e o LLT, porque o EN não é suportado pela Huawei, visto que o EN é aquele que coloca, já é um número marcado no momento em que o dispositivo, ou a placa de rede, enfim, está sendo fabricada lá no fabricante, no caso. Então, embora tenha esses três tipos, só o LL, que é o link layer, e o LLT, que é o link layer com timestamp, com o tempo, com o instante em que ele foi criado, é adicionado aqui. Só são esses dois que têm suporte nos equipamentos VRP. Beleza? E aqui vem... Ah, de novo, porta, né? Porta cliente do DHCP V6 é UDP e é 546. A porta servidora é 547. Normalmente, você decorou uma, basta decorar uma, né? Porque sempre o servidor tem porta mais alta do que o cliente. Isso aí, normalmente, é uma regra. Ainda não encontrei uma regra que fosse diferente, mas pode ser que sim. Então, se você decorar as duas, decore as duas, que talvez seja mais interessante para você. Vem aqui, pronto. Terminamos aqui. Aí eu quero agora, vou abrir aqui, tentar ver se já chegou o meu PDF aqui, mandei por e-mail. Não chegou ainda, deixa eu ver se chegou aqui no meu drive. Eu vou abrir já. Eu acho que 60% da prova está naquela mesa, não está só. Basta lembrar na hora, né? Verdade, verdade, cara. Deixa eu ver aqui se eu acho os coisas da Huawei. Ah, eu acho que eu tenho na minha... Acho que eu tenho no meu coisa aqui. Minha própria máquina. Deixa eu ver aqui. Huawei. Cadê, cadê? 5G, não é nada de 5G, meu filho. Peraí, deixa eu achar aqui. Acho já. Voltran switching. Deixa eu passar aqui para essa parte. Vai dar aula de 5G, professor? Vou, vou. Começamos a aula dia 14 de dezembro. Vamos lá. Vamos lá. Então, esse aqui não é o marcado ainda, tá, pessoal? Mas eu vou passar por aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Pessoal, agora sim, vocês estão muito de boa aí, né? Eu vou só marcar umas coisas que eu achei importante aqui, pessoal. Para a gente poder passar para as considerações finais aqui, que eu quero dar umas dicas sobre a prova para vocês. Bom, esse negócio de VLAN aqui está tranquilo, né? Devoi de VLAN. A gente já estudou isso aqui bastante. Lembrando sempre que a porta, quando ela é tranquilo aqui, pode passar frames taggados ou não taggados, baseados basicamente em quê? No identificador de VLAN da porta, né? Então, se o frame tiver o mesmo identificador, ele passa un-taggado. Ou seja, o switch tira o tag antes de passar. Se tiver outro qualquer, ou seja, o frame tiver outro tag de VLAN, passa taggado normalmente, desde que tenha permissão para passar. Então, isso aí, eu acho que isso aqui já ficou bem legal. Mais outras coisas. Isso aqui, isso aqui, ó. Isso aqui que eu queria marcar para vocês. Outro dia teve uma discussão lá no grupo, e o pessoal estava perguntando o seguinte, como é que uma VLAN pode ser marcada e tal. Então, está aqui, ó. A VLAN, ela pode ser configurada nesses cinco tipos aqui, ó. E aí, não foge disso. Isso nos equipamentos da Huawei, tá? Então, ou é por porta, porta física, ou é por endereço MAC. E essa aqui é a melhor opção para quando você tem mobilidade de usuário, né? Você quer, o usuário vai acessar de vários locais diferentes da empresa e tal. Então, é melhor que você faça a configuração de VLAN por MAC. Você pode configurar por subnet, IP, né? Por protocolo, tá certo? Então, veja, você quer subnet, protocolo, e uma combinação. Combinação de quê? Olha só, IP, interface, no caso, porta, né? IP, porta e MAC. Você notou que nesta combinação não tem protocolo? Notou isso ou não, pessoal? Quem notou aí, pô, gente? Quem já tinha notado isso? Mas todo mundo notou isso aí, que não tem protocolo. Então, se cair dizendo que pode ter uma combinação de porta e protocolo, não, não pode. Não pode. Não pode. As combinações que podem ser feitas são essas que estão aí. Eu posso combinar IP com porta? Posso. Posso combinar IP com MAC? Posso. Porta com MAC? Posso. Os três, posso. Mas não entra aí, não entra protocolo nessa combinação aí. Tá? Então, isso aqui é uma das coisas que eu... Eu tenho alguns insights, assim, cara, que às vezes dizem, pô, isso aqui... Os caras vão cobrar. Eu fui... Hoje, durante o dia, eu passei o tempo todo olhando esse material aí e circundando com vermelho as coisas que eu achava que seriam importantes. E uma delas foi essa aí. Bom, os comandos, como o Silvio disse aí, tem que saber. Em VLAN, a gente sabe que a gente tem três tipos de portas nos switches highway, né? A gente tem porta trunk, porta de acesso e porta híbrida. E qual é o modelo padrão? Alguém me diz. Híbrida. Híbrida. Positivo e operante. Quem foi que disse? Foi o Elton, né? Sim, professor. Estou aqui. Estou de boa. Está tudo bem, Elton? Tudo tranquilo? Meio cansado, mas estou beleza. Então, tá bom. Vai dar tudo certo, cara. Então, porta híbrida e tal, tal, tal. Vamos para frente aqui. Quer ver o que mais que a gente tem para mostrar para vocês aqui. Ah, uma coisa que vai... VLAN routing. Pessoal, está tudo bem enquanto... Assim, você sabe que quando você vai... O roteamento de VLAN, você pode ter roteamento de VLAN de duas formas, né? Você pode ter na camada 2 e na camada 1, né? Vocês estão ligados nisso. Na camada 2, você vai ter necessariamente que criar o que a gente chama de... Como é o nome desse negócio, dessas portinhas que a gente chama de alias no coisa? Como é? Subinterface. Subinterface. É isso aí. São essas besteirinhas aqui, essas coisinhas aqui. Então, se eu quero interligar duas VLANs e eu não tenho a possibilidade de fazer isso aqui no roteador ou no coisa, eu tenho que subir para o roteador e fazer isso aqui em cima, né? Essa é a possibilidade. Se eu não tenho camada 3 no switch. Mas se eu tenho camada 3 no switch, aí é outro esquema, né? Se eu tiver a camada 3 no switch, é outro esquema. Eu posso fazer também. Então, eu estou falando do ponto de vista de eu não ter camada 2 no switch. Então, se eu não tiver, eu tenho essa forma de fazer, que é criando as subinterfaces no roteador, ou posso fazer via porta-tranque. Tudo tranquilo aqui, né? Sim ou não? Está ligado? Tem alguma dúvida sobre isso, pessoal? Não, tranquilo. Certeza, porque aqui é o seguinte. Perceba que isso aqui é uma porta-tranque, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai juntar VLAN com roteamento. Não vai fazer subinterface aqui, mas em compensação, você vai permitir as duas VLANs passarem por aqui. Está aqui o exemplo da configuração que ele fez aqui embaixo. Então, está tranquilo. Pessoal, desculpa se eu estou sendo óbvio, né? Porque no final é o seguinte. Quando você vem no final, aí está todo mundo já afiado, aí fica óbvio tudo. Mas a ideia é essa mesmo, não é mais ensinar nada para ninguém, não. É só para dar uma ideia. Bom, quando é camada 3, aí você cria as interfaces no switch, né? Que aí não são mais interfaces, não chamam mais de subinterface, né? A gente chama de VLAN IF, que é desse jeito aí. Mas sempre você tem que ter uma VLAN IF para cada VLAN que você quer rotear. Você não pode fazer isso com uma VLAN IF só. Já vi questões sobre isso em determinadas provas. Vamos para frente. DHLC, que são as comunicações de longa distância, né? Que vai ser DHLC e PPP. Deixa eu ver aqui. Tem alguém pedindo para entrar, gente. Deixa eu só voltar aqui para ver. Quando eu ouço esse barulhinho, significa que tem alguém querendo entrar. Só não sei quem é. Deixa eu ver aqui. Almir. Permitir o Almir aqui. Pronto. Aí o Almir. Bom, então, seguindo aqui, HDLC. Esse aqui eu marquei basicamente nada. PPP também. Tá. Isso aqui, eu não lembro agora, mas acho que eu marquei esse negócio aqui. São os componentes do PPP, né? A gente tem que saber que tem a encapsulação. O LCP, que é o controle da camada física, né? O controle de protocolo e da camada física, que eu digo, é... Física é enlace, né? Camada de acesso ao meio. E o NCP, que é o que vai negociar com os protocolos da camada superior. No caso, da camada de rede, que vai entregar para IP lá em cima e tudo mais. Então, lembrando, o PPP, ele é um protocolo da camada de enlace, mas que ele interfaceia, né? Se eu quiser que eu posso usar essa palavra, com os vários protocolos da camada de cima, então, da camada de rede, portanto. Então, ele pode ser usado por vários protocolos, não só pelo IP. Processo de estabilização, né? Vamos dizer assim, enfim. O processo de conexão do PPP, né? De estabelecimento de conexão. Então, tá aqui dito direitinho. Enfim, o fluxo, né? Segue o sentido das setinhas aí. Enfim, ele vai descrevendo cada um desses processos. É importante saber isso aqui. Por quê? Porque ele pode perguntar para você se é possível uma conexão terminar logo depois de estabelecida. Pode? Bom, claro que pode. Tá dito aqui, ó. Pode terminar. Pode passar para o estado de dead imediatamente após ser estabelecida. Sempre assim como ela pode pular lá para o estado de autenticação, né? Ela só vai pular para cá se não estabelecer. E aí, se não estabelecer, significa dizer que deu algum problema ali naquela, no LCP, né? Algum problema ali na camada de enlace. E por aí vai. Tá frame PPP, tá, tá, tá. LCP. Ele vem falando aqui das coisas. Isso aqui eu acho que vai ter muito chap-pap. Estamos careca já de ver essa parada. O que mais aqui? Configuração, aí é comando. Tá. Foi. O que mais que temos aqui? Aqui é o quê? Passei. A princípio é a PPOE também. Vou pular isso aqui, pessoal. PPOE já está bem tranquilo. Quero chegar em outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui. NAT. Bom, NAT tem vários tipos, né, pessoal? É bom vocês saberem aqui. Só recapitulando. NAT estático. NAT estático significa dizer que esse NAT é bem complicado, né? Porque você precisa ter um IP para cada cidadão que está dentro da tua rede, né? Então, fica complicado. Você nota que esse 1-1 vai ser associado ao 5. Ou seja, o 1-1 da tua rede interna vai ser associado ao 5 da rede externa. Toda a vida. Então, você precisa ter um PPOE bem grande, associado um ao outro e tal. Eu confesso que vi poucas vezes esse NAT acontecendo. Mas o nome desse NAT é NAT estático, tá? Aí depois ele tem o NAT dinâmico. NAT dinâmico também é a mesma coisa. Você precisa ter um PPOE, né? Mas ele usa os endereços de saída baseado naqueles que estão disponíveis dentro do PPOE naquele momento. Mas, obviamente, que uma vez que uma conexão usou, aquele endereço vai ser usado até o final da conexão. Então, só solta depois. É como se pudesse comparar como se fosse um DHCP, né? Pegou aquele P ali, aquela conexão pegou, vai ficar usando até cessar. Enquanto eu estiver numa sessão SSH, se eu sair aqui e usei esse P210-1011, eu vou usar durante toda a minha sessão SSH. Ele só vai voltar para o PPOE para ficar disponível depois que eu encerrar a sessão. Esse é o NAT dinâmico. Depois, a gente tem o NAT, que é o NAT de porta. Esse talvez seja mais comum um pouco, né? Porque aí você tem ali o mesmo IP, você pode usar o mesmo IP de saída. Você pode ter um PPOE também, mas você pode ter apenas um IP. E aí esse IP vai ser associado a várias portas, onde cada porta dessa vai ser associada a uma sessão. Então, esse aqui é o mais comum da gente ver em termos de NAT, né? Por aí afora, talvez seja o mais comum da gente ver. Que é o NAT, é o NAPT, tá certo? Só que a diferença do NAPT para o próximo, que é o Easy IP, que a Huawei usa esses nomezinhos bonitinhos, é que nesse aqui você pode ter um pool de endereço, né? Lá no Easy IP, não, é só um endereço mesmo de saída, que talvez seja o mais próximo daquilo que a gente está acostumado a fazer com NAT comum, né? NAT de empresa, quando você pega o Modem ADSL e compartilha e tal, essa coisa desse tipo, que é o Easy IP aqui, ó. Deixa eu autorizar aqui, o Leonardo está pedindo para entrar. Pronto, autorizado. Então, a gente tem aí esses quatro tipos, recapitulando, é o NAT estático, o NAT dinâmico, aí tem o NAPT e o Easy IP, que é esse camarada aí que faz também o mapeamento de vários para um, né? Você vai ter aqui só o endereço de saída aqui, ó, e aí ele vai usar também portas para... Então, o Easy, a gente pode dizer que é um tipo de NAPT, né? Ou seja, é um... O NAPT, o Easy está contido no NAPT, podemos dizer isso, né? Por isso que ele colocou nessa ordem, talvez, o mais complexo, né? Que é o... Na verdade, nem sei se foi nessa ordem, porque ele devia ser o dinâmico, né? O estático, aí o NAT e o Easy, se fosse em ordem de complexidade. Mas ele colocou nessa ordem aí, é isso que a gente precisa saber de NAT. Lembrando, pessoal, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Toda vez que você vai configurar o NAT, dependendo do NAT, você precisa criar uma ACL, né? Então, tem aquela história das ACLs. Então, você, ao criar o NAT, você precisa dar... Criar uma ACL permitindo, né? E associar esse NAT a essa ACL para poder permitir o trato. Deixa eu ver se eu acho um exemplo disso aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. O exemplo tá aqui, né? É um exemplo de configuração de NAT dinâmico, né? Então, você cria aqui, ó, cria um grupo de endereço, né? Para colocar, definir aquele pool de endereço. Aí, em seguida, tudo isso na System View, tá vendo? Aí, você cria uma ACL. 2000 aqui é uma ACL o quê? Vamos lá. É uma ACL básica. 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 Positivo e operante. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem errar a questão... Eu sei que eu não vou saber, né? Mas quem errar a questão perguntando qual é a numeração de ACL lá, vai pagar um chocolate, viu? Vou avisar logo para pagar um chocolate. Um chocolate, um... Sei lá. Daquele negócio, aqueles bombons de chocolate para mim. Porque não é possível. Se perder a questão dessa aqui, está valendo, não. Tem que... Isso aí tem que ganhar todos. Mas aqui, veja. Depois você criou a ACL. Aí, você vem lá. Faz uma regra permitindo, né? Ou você vai permitir todo o pessoal dessa rede aqui, com essa máscara. E lembrando, também, né? Assim como a divulgação de redes lá no SPF. V2, né? A máscara é essa máscara aqui, que a gente chama de... É... Wild Card. Coringa. Wild Card, exatamente. Valeu, Elton. Wild Card Mesc, né? Que é a mesma máscara trocada aos octetos, né? Trocada exatamente na mesma ordem trocada. Aqui, também, na ACL, se usa esse tipo de máscara aqui, também. E aí, você... Como eu estava dizendo aqui, o ACL permitiu. E aí, depois, você associa o NAT, né? Dentro da interface que você está querendo aplicar o NAT, você diz que é um NAT de saída e que vai usar a ACL 2000 usando este endereço, esse grupo de endereços aqui, que foi definido só com dois endereços, né? No caso, o 11 e o 12. O 11 e o 16, na verdade, aqui, né? Eu não sei nem por que... Não, do 11 ao 16, perdão. Aqui é um grupo, né? Do 11 ao é o primeiro e o último. Não são só dois aqui, nem tem two no meio aqui, não. Tá? Deixa eu ver mais alguém. O Ricardo entrando aqui. Permitindo. Beleza. Então, é isso. Deixa eu ver mais. Cara, mas passa rápido isso, né? Nessa hora, passa ligeiro demais. Bom. São... Faltam quatro minutos. Infelizmente, a gente só tem... Eu só tenho esse tempo, né, cara? Porque começa a aula daqui a pouco. Eu quero agora aproveitar esses quatro minutos para conversar uma coisa com vocês aqui, em especial com quem vai fazer a prova. Bom, antes de tudo, antes de tudo, eu quero saber de vocês o seguinte. Tem alguma pergunta específica aí que vocês queiram fazer sobre a prova, alguma coisa assim, ou sobre algum tipo de assunto? Se tiver, a hora é essa. Não? Ninguém? Beleza. Então, vamos lá. Se ninguém tem, vamos para algumas dicas importantes para o pessoal que vai fazer a prova amanhã. Pessoal, deixa eu perguntar um negócio. Que horas é a prova, hein? Oito horas da noite, né? Não é isso? Alguém me responde aí, por favor. Isso, oito horas da noite, vinte horas. Oito horas da noite, beleza. Eu quero saber o seguinte, pessoal. É o horário da China ou o horário de Brasília? Não, é de Brasília. São Paulo, Brasília, sei lá o que diabo é. Mas, enfim, é oito horas. Oito horas do teu relógio, não se preocupa não, tá? Aí, é o seguinte, quando chegar mais ou menos sete horas, você para com tudo, certo? Sete horas, não. Seis horas. Paz, acho que a tarde você não vai nem pensar nisso, certo? Deixa eu combinar uma coisa contigo? Eu quero... Agora é o seguinte, pessoal. Eu vou falar com experiência própria, tá? Experiência de quem já fez esta bosta dessa prova duas vezes. E eu já estou cansado de falar isso para vocês. Fiz duas vezes e vou fazer a terceira. Estou me preparando psicologicamente para fazer essa prova. E eu vou dizer para vocês como que eu estou fazendo. E eu não quero que nenhum de vocês faça igual como eu faço. Observe o seguinte. Eu coloco na minha cabeça assim. Não, eu não dependo disso, não. Dependo disso, não. Aí eu vou, faço o moque e tal, tá, tá, tá. Quando chega na hora da prova, parece que se transforma tudo. Parece que eu começo a me cobrar 200% e digo não é possível. Daí começo a esquecer tudo, começa a dar agonia, começa a dar dor na barriga e a cabeça começa... Eu começo a pensar no final, sabe aquela história? Começo a prova pensando no final. Será que eu vou passar? Será que vai dar? Bicho. A pior coisa que você pode fazer é isso. Como que tu vai resolver? Eu não sei. Eu só sei o seguinte. A recomendação é de quem sofre disso. Eu não sei se o nome disso é a ansiedade, eu não sei. Eu sei que eu sofro. Certo? Tanto é que eu não passei na prova duas vezes. E corre o risco de não passar na terceira. Mas eu vou passar. Porque dessa vez eu estou me preparando psicologicamente. E aí eu digo para você o seguinte. O que é que você faz? Amanhã. Deu meio dia, companheiro. Esquece. O momento é agora. Agora ainda é hora, amanhã de manhã e tal. Mas esquece. Deu meio dia, você almoça e vai fazer outra coisa. E diz o seguinte. Ah, eu vou fazer só mais uma provinha à noite. À noite eu vou fazer uma prova. E aí entenda o seguinte. Deixa eu perguntar o seguinte. O que é que pode acontecer? O pior. O que é que de pior pode acontecer amanhã na prova? Me responda aí. Pior. Pior coisa que pode acontecer. Não passar. Perfeitamente. É. Não passar. Perfeitamente. E isso implica em quê? Você vai deixar de ganhar dinheiro. Vai perder o emprego? Alguém vai perder o emprego aqui se não passar naquela? Pelo amor de Deus. Alguém vai perder o emprego se não passar naquela prova? Me diga aí. Porque senão eu calo minha boca aqui agora. Alguém vai perder o emprego? Eu já perdi mesmo. Não, pô, Ricardo. Mas não foi porque tu não passou na prova. Ou foi? Foi nada. Não. Acho que não foi não, pô. Mas deixa eu perguntar o seguinte. Quem é que vai... Que pode... Corre isso e perdeu. Ah, não. Você tem que fazer a prova. Porque se você não passar, você perde o emprego. Você pode não ganhar. Né? Você pode dizer assim. Pô, eu não vou conseguir. O problema é o seguinte. A experiência é própria. Quando você quer migrar de empresa, para uma empresa, sei lá, um emprego melhor, uma empresa melhor, até um cargo melhor, até um salário melhor. Sim. Você tem CCNA ou HCA. Aí, assim, por mais que você já tenha tido um CCNA e já expirou, o HCA é como se fosse alguma coisa. Aí você fala assim, não. Quando você bota um, eles já te eliminam no processo seletivo, entendeu? Já tá eliminado. Perfeito. Mas, assim, há uma cobrança disso aí, para o cara passar, assim, em termos de melhoria, tá? Melhoria de... Perfeito. De repente... Mas é uma cobrança... Uma empresa melhor. Mas você concorda, Chico? Que é uma cobrança para o futuro, né? É uma cobrança, assim... Você não perde o que já tem. Você pode conseguir uma coisa melhor. Perfeito, né? É, eu tava conversando com o professor Carlos ontem, eu sou completamente contra a certificação, porque isso aí não prova nada. É só um papel. É dois. Eu também sou. Agora, na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, na hora de fazer um troubleshoot de qualquer coisa de rede, se o cara não souber, se ele não tiver expertise, ele não faz. Então, assim, isso pra mim é mera... Isso aí pra mim, assim, não prova nada, tá? Perfeito. O mercado exige, né? Concordo contigo. Concordo com isso aí, tanto é que eu nunca fiz certificação nenhuma em minha vida toda. Eu realmente concordo em gênero e número de grau contigo. No entanto, a gente tá aqui agora pra fazer esse negócio. E aí, eu não entro em nada pra perder, não, cara. Eu só entro pra ganhar. Ou, pelo menos, eu ganho se eu não desisto, né? Se eu vou até o final, eu ganho. Eu vou tentar fazer amanhã, se eu passar bem. Se eu não passar, dia 12 eu faço de novo. Exatamente. Pronto. E aí, companheiros, é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Eu, se não der pra passar amanhã, que seja nervosismo, que seja qualquer coisa, porque eu não sou muito bom de fazer prova, não. Eu sei muita teoria, mas na hora de aplicar na prova, parece que muda de língua, sabe? É outra língua e eu não consigo fazer a prova direito. Eu acho que é nervosismo, ansiedade. Se é 12, eu faço de novo, não tem problema. Silvio, se você... Olha, eu vou ter um compromisso. Que vale muito, professor. Não, peraí, Almi. Peraí, Almi. Deixa eu só concluir aqui o negócio aqui, o raciocínio. Só um minutinho. Só pra concluir. Vocês vão fazer a prova amanhã e vocês vão passar. O pior que pode acontecer é não passar, né? O pior. Então, eu quero... Eu tô assumindo um compromisso com vocês aqui. Se vocês não passarem, vocês vão fazer dia 12. Se vocês não fizeram dia 12, vocês vão fazer outro dia qualquer. Até vocês passarem nesse negócio. Então, façam a prova amanhã, tranquila, gente. Tranquila. Façam a prova como vocês estão fazendo o MOC. Façam como se estivessem fazendo o MOC. Eu tô dizendo pra você... Eu tô dizendo pra você... Se não passar amanhã, faz dia 12. Se não passar dia 12, vai fazer outro dia. Se não passar outro dia, vai fazer outro. Enquanto você não passar, eu não vou largar esse osso de jeito nenhum. Já falei isso pra coordenação de curso. Já falei isso pra todo mundo. O Carlos tá aqui que não me deixa mentir sozinho, pelo menos. Eu não vou largar o osso. Já até disse lá, olha. Só fala pra Howey, pra manter o negócio do Valter aberto. E te fazer o negócio. Tamo junto, né, professor? Enfim, quem tiver... Eu já até falei pro pessoal, com bolsa, sem bolsa. Não interessa, cara. Eu agora, eu só vou largar o osso depois que certificar vocês. Agora, se vocês quiserem largar o osso, aí o problema é de vocês. Eu acho que vocês não deveriam fazer isso. Botei áudio lá no... Até o final. Tem que vocês fazer prova o ano inteiro. Opa, essa bexiga... Vocês vão... Olha, preste atenção. Vocês vão passar. Certo? Vão passar. Agora, a única coisa que eu quero de vocês, e o compromisso que eu quero de vocês, é o seguinte. Façam a prova amanhã como se estivessem fazendo a porcaria do Moc. Certo? Faça a prova de amanhã como se fosse mais um teste. Não... O cara vai colocar a identidade lá. Vocês já fizeram alguém, já fez a prova, já deve ter percebido. O cara vai ter aquela aspas, pressão. Mas você, entenda, você vai lembrar de mim na hora amanhã, vai dizer, pô, eu vou fazer mais um Moc, cara, que é uma hora e meia. Eu já estou acostumado, já leio as questões ali. Normalmente, você fez o Moc, você já deve ter visto que lendo as questões, normalmente, você consegue fazer e sobra 20, 15 minutos ali do tempo da prova, visto que você já fez o Moc algumas vezes. Então, faz com calma, porque eu tenho certeza que se você tirar essa pressão de cima do teu ombro, você passa amanhã. Mas, de todo jeito, para ajudar a tirar essa tua pressão, eu estou falando o que vocês não sabiam ainda, e eu estou falando para você aqui. Você vai passar nesse negócio. De qualquer jeito, você vai... Se não for amanhã, dia 12, vai ser qualquer outro dia, mas você vai passar. E eu não vou deixar de fazer essas revisões, de fazer esse encontro com vocês aqui, todos os dias de segunda a sexta, para quem quiser, obviamente. E eu sugiro que todos vocês queiram. Claro que depois que você for aprovado, eu gostaria muito de continuar tendo você aqui para me ajudar a aprovar os outros, né? Me ajudar, tirar dúvidas, mostrar, trazer a experiência da prova e tal, você já como certificado. Seria muito legal isso aí, se você tivesse disponibilidade. Mas eu vou entender se não tiver. Mas eu vou estar aqui, né? Para a gente poder ir... Cara, é devagar. Não é todo mundo que nasceu para fazer prova de certificação e passar de primeira. Não é. Isso aí a gente tem que saber. Então, primeiro passo, faça sem peso, certo? Agora, Almir, fala aí o que tu ia falar que eu te interrompi. Fala aí. Não, professor, eu queria falar o seguinte, o que também vale muito aí é o conhecimento, né? Que a gente vai aprender na experiência, cada um aí, né? Sim. Não só a certificação, mas a experiência, entendeu? Eu acho que é muito importante aí, como o Silvio falou, né? Não adianta a pessoa ter certificação, não ter expertise, não ter experiência, não saber se enrolar na hora, né? Perfeito. Na hora que você estiver na bronca, entendeu? Isso aí é que vai te dar justamente a experiência, né? Você vai ter que mostrar aí de todo jeito. Exatamente. E essa experiência, ela não se traduz com essa prova, cara. Não se traduz. Agora, óbvio que... Eu quero que vocês entendam o seguinte, vocês se prepararam para fazer essa prova, né? Então, além do conhecimento que vocês adquiriram, e provavelmente vão aplicar isso no mundo aí do trabalho de vocês, vocês se prepararam para fazer essa prova, pô. Vocês estão aqui... Pelo menos vocês aqui, eu estou vendo aqui, ó... Pelo nome aqui, deixa eu só até ver aqui, ó. Pelo nome, você está aqui, ó. O Almir está aqui todo o tempo, o Jorge, o Elton. O Igor é a primeira vez que vejo aqui na mentoria minha, mas acho que o Igor é o Igor que é coach do projeto, não é, Igor? Acho que é. Igor Figueiro, acho que é. Você depois confirma aí para mim. Mas está aí pregado. A Uga está aí o tempo todo lá no grupo do Telegram. O Kirk é que eu vi agora também aqui. Não sei se está lá no grupo e tal. Mas, ó, Leonardo está todo o tempo, o Órion todo o tempo, Paulo Borges, Ricardo, Ronaldo, Silvio, Thiago, Ulisses. Cara, não tem jeito, cara. Assim, desculpa dizer isso para vocês, mas não tem jeito. Mesmo você não querendo passar amanhã, você passa. Eu não queria dizer nada para vocês, não, para não deixar vocês com uma falsa expectativa. Mas, cara, amanhã, mesmo você fazendo força, você passa na prova. A menos que, sei lá, você dê uma conjuntivite, você dê uma caganeira, sei lá, você fica doente e tal. Mas se você fizer a prova do jeito que você tem feito os moques, você só lamento, é passar e passar. Não tem o que fazer, não. Entendeu? Agora, uma pergunta que eu vou fazer especificamente para alguém, para algumas pessoas aqui. quantos de vocês fizeram o moque e quantas vezes? Eu quero saber um por um. Elton, primeiro. Quantas vezes você fez o moque, Elton? Acho que esvarei. Ih, já está recuperando 100 já. Já fez 100 vezes? Liberando por aí. Puta que par... Agora sim. É o que eu estou dizendo. Como que... Não tem como. Só se der um pitinho teu na hora. Não tem como. Silvio, e as notas, só nota alta, né, 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 Elton? As últimas 10, 12, que eu parei de fazer, tem uns 3 dias. Foi só mil. Então, cara... Silvio, vamos lá. Não vou nem falar com o Elton, que o Elton está humilhando a gente. Aí só tira mil. Eu fiz várias vezes. No começo, se bem no começo eu estava fazendo... Na verdade, eu comecei a estudar para a Huawei, isso em fevereiro, né, por conta própria, que eu tinha acesso ao site, e fiz uns moques que eram de 30 questões. Fui fazendo, fui fazendo. Quando começou esses estudos aqui com a gente, aqui da UFT, eu comecei a tirar nota baixa, 490. Aí, na hora que eu me toquei, onde é que eu estava errando, aí foi de 600 para cima. 700, 800, 830. Nunca gabaritei, não, porque... Eu não sei por quê. Eu acredito... Silvio, deixa eu falar para você. Se você fez moque, eu já falei isso para vocês, né? Fez moque seguidas vezes, e tirou mais do que 700 no moque, a probabilidade de você tirar 600 na prova de certificação, eu estou falando desse moque agora, né? Esse depois de 60 questões. A probabilidade de você tirar mais de 600 na prova de certificação é gigante, cara, é gigante. Então, nem me preocupo contigo também. Paulo, diz aí. Quantas vezes você fez o moque, Paulo? Moque novo, viu? Porque você é do moque antigo, que eu sei. E aí? Bora ver se o Paulo abre o áudio. O Paulo deve estar no serviço. Professor, só uma dúvida aqui. Fala, fala. Da turma 1, tiveram, assim, grandes aprovações ou não? Como é que foi? Só para a gente ter uma base. Quem fez a prova da turma 1, a gente teve mais ou menos 45% de aprovação. Sete, sete. Na verdade, sete aprovaram. Sete pessoas. De quantos? Pois é, tem 40%. Aí tem que fazer a conta aí. Não lembro agora, mas é de... Mais de 14, certamente, né? Ok. Ok, só para saber. Tá. Paulo não falou nada. Órion. E aí, Órion? Quantas vezes fez o moque? No início, tá valendo várias vezes. Aí agora, tá valendo uma vez por dia. Sim. E as notas, como é que estão? Seiscentos, setecentos. Opa. Era noitocentos. Não, então tá show de bola. É tranquilo, tranquilo. Igor. Como é que tá aí, Igor? O Igor, chamei ele outra vez. Ah, fala Igor. Igor, você é o Igor do projeto, não é? Isso, isso. Eu confirmei aqui no chat. Ah, beleza. É, sim, sou eu. Eu fiz cerca de uns 40, 50 vezes também. Nossa. Por aí. E as notas, boa? No final agora, começou a ficar melhor, né? Eu tava tendo uns errinhos besta, que depois a gente para pra olhar. É coisa fácil de ajustar, mas agora eu tô tirando em torno de setecentos por ali. Uh, rapaz. Então, acabou, Cid. Já é... Acabou. É o que eu tô dizendo. Eu tô fazendo esse levantamento porque eu quero ver. Tirou mais de setecentos. Seguindo, às vezes, tipo assim, três, quatro vezes, mais de setecentos, é assim, é matemática, estatisticamente provável que você já esteja certificado, tá? Não queria nem dizer pra você porque realmente... Você vai ver, você vai me dizer amanhã. É, Jorge. Diga aí. Jorge? Jorge tá podendo falar? Não tá? Como é que é? Então, eu vou passar pro Ricardo. Ricardo, fala aí. Ricardo, tá podendo falar ou tá cuidando do menino? Não, opa, tô podendo agora. Diga aí. Cara, eu já fiz também cerca de um cem, meu, porque da turma um, né, que eu era, né? Só que ultimamente eu não tenho feito nenhum, né? Mas eu vou ver essa semana agora que eu tenho que pegar firme, né, pra fazer a prova dia 12. Ah, tu é da turma do dia 12 que vai fazer. Isso. Ah, pois então... Essa semana eu vou pegar firme aí pra... Pois então, ó, tirando amanhã que não vai ter porque eu vou estar na ansiedade, né? Depois de amanhã a gente já começa de novo o intensivão aqui, viu? Todo dia das 18 horas. Aí vê se eu não... É porque você assiste sempre gravado, né? Porque você não pode... Não, mas eu já... Já dei um alerta na mulher aqui, ó, pra outro dia aí, ó, dar um espaço aí, porque agora eu preciso pegar firme, pô. Não, beleza. Vai dar certo, com certeza. Ô! É melhor dia 12 aí. Fala, Jorge. Ah, o óleo vai fazer dia 12 também, óleo? Também, é isso aí, professor. Ah, então já sabe. A partir de depois de amanhã a gente volta pra nossa atividade aqui do intensivão, hein? É, Jorge. E aí, fala aí. Porque deu problema no microfone aqui, tive que atualizar a página. Eu já fiz uma em cinco, seis vezes. Já atingi a média que garante o vouch, né? Da prova. Porém, não tá legal ainda. Tirei 640. Hoje eu já fiz um. Mais tarde, depois de terminar de assistir um vídeo seu de OSPF, eu vou fazer mais um. Beleza. E a tua prova é pra amanhã ou é dia 12? Dia 12. Ah, show de bola. Então, já sabe, né? Tensivão a partir de depois de amanhã, tá? Ô, professor. Oi, fala, Ricardo. Dá uma dica aí pra quem vai fazer dia 12. Eu tenho cinco contas no MOC, ou seja, eu tenho cinco, 15 tentativas por dia, né? Aí, boa. Pra quem tiver tempo aí, quiser aproveitar aí, ó, só fazer mais conta que tem mais três tentativas por conta no MOC aí. Perfeito, também. Essa dica foi boa. Eu tô pra falar isso faz dias, né? Mas é como eu vejo, eu vejo, tirando o Elton e o Silvio e tal, eu vejo o pessoal fazendo pouco MOC, aí eu acabo esquecendo. Mas, pô, você pode criar... Olha aí a dica boa. Cria três contas, ou sei lá, cinco contas. Tem 15 MOCs pra fazer por dia. Acho que na semana final, acho que tem que fazer MOC desesperadamente, como se não houvesse amanhã, entendeu? E vamos pra frente. Então, o pessoal que vai fazer dia 12 aí, dá um refresh no MOC. Deixa eu ver quem mais aqui. Leonardo, fala aí, Leonardo. Tá podendo falar? Leonardo. Passar pro Kirk. Kirk, e aí, pode falar ou não? Pode bater um papo com nós? Posso falar, ainda, infelizmente, ainda não fiz nenhuma. Não fez? Mas porque falta de tempo, foi? Rapaz, esses dias tá corrido demais a conta do trabalho. Não teve jeito mesmo. Mas tu tá pro dia 12, né? Ou é pra amanhã? Não, eu provavelmente vou fazer dia 9. Ah, tu vai fazer pra conseguir o Val? Ah, pronto. É porque eu perdi o simulado. Eu perdi o quinto simulado. Não, mas tu atendeu o nosso chamado, então, né? Tu tá, tu vem, porque agora tem... Então, beleza, cara, show de bola. Eu tava querendo ver quem era. Tá aí. Então, pelo menos um atendeu o chamado, cara. Que show de bola. Cara, então, você é o cara da recuperação, certo? Recuperação. Sabe aquela... Vai sair lá da lista dos caras que não queriam mais? E agora vai pegar o negócio pegado aí. Então, pega essa dica do Ricardo. Vamos fazer MOC, o rumo do vento. Você fazendo 4, 5 MOC seguidos, você consegue mais de 600. Manda pra Ana Paula e já garante o voucher. Daí pra frente, é vir aqui, discutir a revisão comigo, todo dia. Todo dia, né? De 18 às 19. Não pode. A gravação vai ficar lá no Classroom, né? Então, normalmente a gente faz revisão de um determinado assunto. E aí, a partir de depois da manhã, eu vou recomeçar essas revisões. Aí vem acompanhando. Porque, como eu tô dizendo, se você quiser, você certifica. Eu tô garantindo pra você isso. Você certifica. Agora, eu só não posso fazer nada se você não quiser. Mas como você tá aqui, cara, valeu pela força. Valeu por ter atendido o chamado aí. Vamos junto. Tá bom? Eu que agradeço a oportunidade aí que foi aberta. E é isso, cara. Tamo junto. Tamo junto. É. Beleza. Deixa eu ver aqui. Uga. Cadê a Uga? Pra falar conosco. Aí, Uga. Quero saber se vai fazer a prova amanhã ou só dia 12. A Uga tá só de corpo presente. Eu não tô vendo o chat, tá vendo, pessoal? Então, me desculpem aí. Aí, o Leonardo já falou, né? Leonardo já falou, tá certo. Aí, a Uga tá falando aqui no chat. O Aldo vai fazer dia 12. Beleza, Uga. Então, você vai fazer dia 12. Já sabe, né? Você não pode... Eu vejo você pouco aqui nas revisões, hein? Eu vejo você mais lá no grupo do Telegram, de vez em quando e tal. Mas, a partir de agora, daqui a... Só tem uma semana, então, quinta-feira a gente recomeça as revisões. Quero ver você aqui, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Ronaldo. Ronaldo já falou? Não, né? Boa noite, pessoal. Fala aí, Ronaldo. Na verdade, o MOC eu fiz poucas vezes. Fiz quatro. Mas, aí, como eu vi que ele repete bastante as questões, eu foquei mais naquele banco de questões que você disponibilizou. Aí, eu fiz aquelas 320 questões. E fiz mais cento e poucas questões da outra lista. E aí, eu não fiz mais porque hoje eu também tive um problema grande na rede. E aí, ele tomou o dia todo. Aí, eu espero que amanhã eu consiga fazer mais algumas coisas. No período da manhã, mais algumas questões, né? E descansa a tarde pra fazer uma boa prova à noite. Ah, tu vai fazer à noite, né? Isso. Não, a prova eu vou fazer amanhã à noite, né? Ah, beleza. Às 20 horas. E as vezes que você fez o MOC, você tirou quanto? A primeira vez, eu tirei 395. Foi a primeira tentativa pra conhecer, né? Aí, a segunda, eu tirei acima de 600. Certo. As outras questões. As outras vezes, foi tudo acima de 600? Isso, isso. Ah, boa, boa. Então, faz o seguinte, Ronaldo. Compromisso aí com o compromisso nosso. Vamos ver se você faz amanhã. Tenta fazer amanhã pelo menos duas vezes esse MOC. Beleza? Eu já vou ver se eu faço uma hoje. E amanhã eu vou fazer mais algumas. Bacana. Show de bola. Show de bola. Valeu. Beleza, pessoal? Bom, galera. Então, é isso. Quem puder agora, por gentileza, faça aquela velha e boa câmera aberta aí, pra gente tirar aquela fotinho característica, né? Que a gente faz em todo final de encontro. Isso, cara. Olha, conhecendo a galera que eu não conhecia. Ó, Carlão ali. Fala, Carlão. Beleza? Ó, o nosso especialista em rede, como sempre, né? Já virou um meme. Já virou um meme. Ô, Ulisses, eu não falei coisa. Eu não te chamei, não. Não foi, Ulisses. Fala aí. Faltou tu falar aí. Fala aí. Ô, professor. Desculpa aí. Eu fiz o MOC aí, pelo menos umas 30 vezes, né? Aí, nessa última semana aí, eu consegui quebrar a barreira dos 900 pontos aí, né? Chegando a 55, 58 questões. E agora eu tô revisando aquele banco de questões lá também. Acho que eu cheguei já a 400 questões de revisão lá, né? Bacana. Chegando nos finalmentes aí. Não, cara. Vai fazer a prova amanhã à noite, né? Amanhã à noite. Se Deus quiser. Então vai dar certo. Vai dar certo. Eu tô me sentindo, assim, bem confiante. É que nem o senhor falou. Só se acontecer alguma coisa muito louca, assim, algum problema. Mas estão me sentindo, graças a Deus, bem confiante, né? Espero que venha certo. Eu tô falando pra vocês, rapaz. Não tem jeito. Vocês que estão aqui, que se dedicaram. É só lamento dizer que vocês conseguiram, cara. Entendeu? Não tem jeito. Amanhã, amanhã, acabou. Entendeu? Agora, se não acabar, é porque não é o final. Se não acabar, aí nós vamos pra cima. Quantas vezes for necessário, com toda a experiência que vocês vão adquirir amanhã. E por gentileza, vamos combinar uma coisa? Amanhã, vocês me falem lá no grupo do Telegram. Eu quero saber o resultado de vocês. Mesmo que seja negativo. Porque tem gente que só gosta de botar quando dá positivo, né? Porra, coloca quando deu errado também. Porque o errado também é certo, né? O errado também vale pra gente poder ver o que é que deu, o que é que aconteceu. Então, posta pra mim, assim que você souber o resultado. Combinado? Beleza. Então, valeu. Ô, Paulo. Ô, Paulo. Paulo, fala aí. Eu quero saber de você. Você não abriu o áudio aí? Como é que tá? Quanto tá? O Paulo tá... Falei que tava no trabalho. Miserável. Tá sem camisa em casa, rapaz. Fala aí, Paulo. Tá sem áudio, hein? Ah, tá... Como é que pode? O cara de informática não tem áudio. Ah, tá com áudio. Fala aí. Tem agora. E aí, obrigado, senhor. Beleza? Beleza. E aí, como é que tá? Tô bem. E o móvel, o móvel? Fiz em média umas 29 vezes. E aí, 30. Nesse novo, né? Sim. 700 pontos. 700 a 900 pontos. Meu amigo, então é o seguinte. É outro certificado. Deixa eu contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, Paulo, vai ter pelo menos... Para os que estão aqui, pelo menos um sete já tá garantido. Não, brincadeiras à parte, pessoal. Show de bola. Obrigado de novo por vocês terem participado aqui da... Atendido o chamado, né? E aí, amanhã, boa sorte. Boa prova. Façam com calma. Durante o dia, estudem. Façam simulados. Façam mock e tal. Meio-dia, acabou. Passa a tarde fazendo outra coisa. Conversando com a toca, né? Vai tomar um sorvete. Alguma coisa desse tipo. E aí, quando for oito horas... Oito não, né? Se for seis horas, você já prepara seu site direitinho para não ter problema. Deixa o backup... Professor... Deixa o backup da 4G, alguma coisa assim. Às vezes o pessoal vai fazer a prova aí que só funciona no Windows, viu? O Linux não funciona, não. Pô, mas isso aí não é possível. Mas quem não sabe... Eu tô falando isso desde o início, pelo amor de Jesus. Alguém vai fazer... Não, peraí, peraí. Deixa eu falar... Alguém vai fazer prova de celular? Alguém vai fazer... Algum... Alguém que tá aqui vai me dar o desgosto de fazer a prova pelo celular? Não, porque teve um que foi fazer a prova pelo celular da outra vez. Eu não sei quem foi, não. Mas teve um. Pelo amor de Deus, né? O computador tem que ser o Windows. Não vai usar emulador. Não vai usar VirtualBox. Não vai usar nada disso. É o Windows. Ah, mas eu não tenho o Windows. Se lascou, procura o Windows. Vai pra onde tem o Windows. Entendeu? Ah, eu só tenho o Mac. Então, o Mac funciona. Beleza. Mac, você é ricão, pode usar o Mac. Tem problema nenhum. Mas, se não tiver, Linux não funciona. Huawei e Linux, ó. Não se bicam. Embora o seu VRP é Linux Purim, né? Se você for olhar lá embaixo, eu desconfio pelos comandos MKD, CD, tudo isso aqui. Eu acho que é Linux Purim que tem ali embaixo. Mas, né? Mas, como eu não tenho como provar... Eu sei que eles não se bicam. O sistema da Huawei não se bica com o Linux. Então, você, por gentileza, trate de usar o Windows. Beleza? Teve que vir um chinês para o professor falar bem do Windows. Não, eu não estou falando bem. Eu estou falando só para você usar. Eu quero deixar bem claro aqui que eu estou falando para você usar, para fazer a prova. Bem é muito forte, né? Ô, professor. Formata o Linux, instala o Windows, faz a prova e tira depois de novo. Rapaz, é uma solução drástica, mas esse é o caminho. Ou então, você não formata não, né? Você coloca duas partições ali, deixa o seu Linux quieto, coloca duas partições. Começa a fazer hoje, que até atualizar tudo para amanhã... É, mas se tiver que fazer, faz hoje, cara. Ó, eu, o que eu vou fazer na minha prova, tem um computador ali que é de minha mãe. Minha mãe mora comigo, que está ali no quarto dela. O computador dela é o Windows. Ela não usa para nada. Eu só uso para fazer para a prova da Huawei. O computador só o Windows ali. O Windows 10, ó. Mas está prontinho lá. Já está sem antivírus, está tudo certinho lá. Desde a última vez que eu fiz a prova, está lá. Só tem que ligar ele, para ver se ele ainda está ligando. Porque o Windows sabe como é, né? Passar muito tempo, ele não atualiza e se laça. Mas beleza, pessoal. Então, é isso. Tem que correr lá para a minha aula. Sucesso para vocês. Qualquer coisa, estou no Telegram, tá? E a gente vai se falando aí. Amanhã vai dar tudo certo, se Deus quiser. Beleza? Show, professor. Valeu. Show de bola, pessoal. Um abraço. Um abraço. Fiquem com Deus aí. Tchau.